Fala aí galera, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, hoje é um vlog especial, a gente tá indo ali, tô saindo agora, tô atrasado, o Patrick já chegou. Ô meu Deus do céu, já falei, ó, treino. Então, o negócio é o seguinte, eu tô indo buscar o Patrick Gasparetto, como muita gente conhece, acompanha o canal dele no YouTube. Ele veio pra cá, vai poder passar um tempo aqui com a gente, treinando, então a gente vai poder gravar uns vlogs juntos, mas ele não sabe, você liga como é que a moto que ele vai andar, tá, ó. Hoje é domingão, bora ver como é que faz, vamos ver se meu pai consegue arrumar ela, montar ela até amanhã. É, deixa eu ver, não tá aqui, a gente mandou fazer um gráfico lá na RFix pra ele, pra ficar bem bonita a moto, estilizada, é uma surpresa pra ele. Mas infelizmente ele vai chegar e vai ver a moto toda desmontada aí, então lascou, mas tá bom, se Deus quiser vai dar tudo certo, até amanhã, segundona, vai tá top a moto pronta. Espero que todos vocês aí gostem, beleza, galera? Valeu, é nóis, tô indo lá, falou, tchau, obrigado! E aí, galera, olha quem tá aqui, ó. Ah, moleque, já peguei o Patrick. Peguei? Pegou, ah, pô, iola. Mas peguei, não é, Chegão? Pegou, pegou. E aí, piloto, só o filé ou não? Só o ouro. Então tá bom, nós já passamos aqui, já fez entrega, o homem já tá trabalhando aqui, mano, você vai contratar aí. Tô entregando açaí já, vou trabalhar com o Elito agora, vendendo açaí. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai lá pra casa, pra ele ver aquele negócio lá, aquela surpresa lá. É uma surpresa muito desmantelada, né? É uma surpresa, que surpresa. É uma desmantelada lá, mas tá bom, vambora. É uma surpresa. Você tá pagando bem esse cara aí pra carregar só a mala ou não? Você viu, mano? Como é que é o tratamento aqui no CTR? Porra, o cara tá... Nem a minha mala o cara não carrega, velho. Tu já chega e o cara já tá carregando a mala. O cara é louco aqui. Ah, não, mano. Chegamos. Opa, que que é isso? O cara já tá brigando ali com nós, não é? O trem, mano, era pra ajeitar o negócio, fazer uma surpresa pro cara. Chega aí, Patrick. Vamos ver. Vamos ver. Nossa senhora. Ficou só metade, metade da surpresa incompleta. Aí, o que que eu fiz? É nada, velho. Eu peguei com a fita crepe, moleque. Ô, louco, mano. Mano, aí a moto ainda tá em obra. Deixa eu desviar aqui. A moto tá em obra, ó. Só tem a metade. Por enquanto, você vai... Mano, você se ligou com o meu nome, velho. Caralho, mano. Você colocou meu nome na moto. Não, vai. Vai, aparece aí no vídeo também. Segura igual eu, assim. Mano, na moral, você vai ter que segurando ela aqui assim por enquanto eu tô treinando nela. Vai ter que pegar as ordens e puxando. Mano, você colocou o nome na moto. Pois é, mano. Aí isso daqui é só o number plate. Aí depois vai ter as outras coisas. Mas aí é só a meia surpresa. Vai ter a roda de drive. Vai ter roda, vai ter gasolina. Vai ter tudo, os bancos. Nossa, mano. Por essa eu não esperava, velho. É, qualquer coisa não vai ter a CG ali também. Que bacana, mano. É porque, na verdade, essa moto aqui, eu queria deixá-la bem bonitinha esse ano. Eu tô pedindo o meu colo, eu já tô servando. Eu ia ter uns três vezes, saca, pra eu pegar, pintar o quadro dela. Vou deixar a filé. É o seguinte? Não. Primeiro pintou o eletrostático. Aí agora a gente, de vez em quando, dá só retoque e um sprayzinho mesmo. Porque arranha muito rápido. Ah, né? Essa aqui, né? Tem que colocar aquele adesivo, não tem? Tem, mas a gente não coloca porque fica escorregando, né? Na bota. Aí atrapalha. Mas show. Vamos acompanhar aí, galera. A gente vai colocar aqui um não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, lá pra fazer um timeline. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí acompanhando. É nóis. Vambora. Pá. É, Patrick. De duas, uma, viu? Ou meu pai tá com raiva do seu, ou ele tá caprichando demais, alisando essa moça. Olha só como que tá ficando a 450, velho. Até agora, até agora é só na vontade, moça. Se liga. É hoje, hein? Vai ficar legal. Ô, olha o meu piloto oficial aqui. Chega aí, Patrick. Como é que você tá, meu bebê? Beleza. Só o filé? Esse aqui que é o pró do CT, não é? É, esse daí. Além de piloto, você é o quê? Cantou. Cantou. É ou não é? Cantou? Cantou? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, canta aí pra nós, velho. Vai, canta um trechinho aí, vai. Dois mil anos depois. Esqueci a letra. Ah, não. Ah, não. Ô, Diego, vem cá, moça. Ajuda aqui o homem, ele esqueceu a letra da música. Existe um momento, linda. E lembramos até morrer. Ah, isso. Vai, vai, continua. Passado tão triste de amor, ninguém consegue esquecer. Ahô! Ahô, velho. Zé, irmão, acho que você vai ter mais futuro andando de moto, viu? Primeira trilha do João. Vai devagarzinho. Boa viagem. Com você. Devagarinho. Olha o naipe do ônibus, moleque. Vai acelerar firme aí. Tem que ver, né? Ah, tem que ver. Não tem capacidade pra isso, não. Ah, vambora, dois. Estamos montando aqui a motoca. Agora os vagabundos ali vão treinar, ó. Só fica parando, moça, pra descansar. Bora, Romin. O pneu da Aeroflake não tá muito feio, velho. Tá não, é porque esse pneu aí, ele escorrega mesmo na hora que tá muito duro e molhado. Oh, olha! Oh, olha! Doido, deixa eu te falar. Banda no drift com essa foto, velho. Quando tá muito espelhado assim, você tem que procurar os cantinhos que tá mais secos. Ó, lá tá mais sequinho. Aqui tá bem mais espelhado, tá vendo? Então começa a andar mais nos cantos da pista pra você poder achar o melhor trilhado. Anda mais onde tá mais sequinho. Beleza? Beleza. Beleza. Um, dois, dois... Um, dois... Um, dois, três... Vai, vai para o trator o filho do maluco, olha lá, molhou demais a pista, não tem nem como andar moço, ele está passando o trator para ver se dá uma aderência para melhor, rapaz foi tentar andar aqui, só anda de lado a moto, e aí Diego, está boa ou não está? Está boa. Está boa, né? Pode não, pode não, pode sim, pode sim. Olha, até o trator está escorregando, moço. E morreu. Vamos ver se o Chikungunha consegue dar uma volta de bike na pista, vai acompanhando ali atrás. Não, mas tem que ser de cueca, fio dental. Vai Chikungunha, tira a roupa, tira a roupa Chikungunha. Vai rapaz, tira a roupa Chikungunha. Vai no seu Instagram, se liga só, fala no seu Instagram, que você vai sair famosão no canal do Patrick se você der uma volta de fio dental. Vai, vou filmar você, vai, tira a roupa Chikungunha. Tchau. 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 Tchau.